Olá, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Você já se perguntou se a fonte criativa compreende o riso? Eu direi algo a você, que você deveria saber. É uma das formas mais puras de amor que passa através do véu. Alegria, celebração. Se um humano pudesse rir durante o dia inteiro, ele viveria mais tempo. Quimicamente, é uma salvação. Deus é alegre, belo, benevolente, glorioso e amoroso. Se você sorrisse durante a meditação, isso te ajudaria a meditar. Porque o sorriso, ele mesmo diz, eu sou grato de estar feliz com a minha situação com quem eu sou. Tantas vezes, a meditação vem de uma forma tão séria. Mas o sorriso diz tudo. Ele diz, que coisa grandiosa. Eu poder me comunicar desta forma. Você não pode fazer nada a não ser sorrir. Alguns colocam seus braços estendidos para sentir a energia. E você não pode fazer nada a não ser sorrir. Porque a energia, você sente ela de volta. O feedback está lá, se você quiser. Os arrepios, se você quiser. Os sentimentos. E a sensação em seus braços, em suas pernas. Só uma forma do Espírito dizer. É real. É muito real. Eu quero falar sobre a verdade, nesses poucos momentos. Não é uma mensagem séria, mas é uma mensagem importante. É uma mensagem de boas notícias, e no entanto poderá aparecer para alguns, que não é. Porque fala sobre algo que está começando agora. Há muitas coisas para se falar. Nestes anos. Conforme os seres humanos começam a evoluir. Em consciência. Que começa então a se tornar, não apenas multidimensional. Mas começa a se tornar mais. Compassiva, benevolente. E começa a mudar devido a isto. As principais mudanças acontecerão. Com as velhas almas primeiro. E nós já dissemos isto muitas vezes. Porque as velhas almas. São aquelas experientes. São os graduados. Ah. As velhas almas. São aquelas que sabem. São aqueles que sentem primeiro. Faz sentido. Que o que quer que vá acontecer no planeta. Que é espetacularmente diferente. Em termos de consciência. Começaria com aqueles. Que foram treinados como xamãs no passado. Meus queridos. Vocês estão aqui interessados em metafísica. Em esoterismo. Eu gostaria de dizer a você que as vidas passadas. As vidas que tantos de vocês tiveram. São vidas. São vidas onde vocês eram professores espirituais. Alguns de vocês são professores espirituais hoje. A linhagem continua. Aqueles de vocês. Que não são. Ainda sentem. Que sabem. Que em algum nível. Vocês já estiveram lá. E já fizeram essas coisas. Mesmo se você for alguém. Que não iria junto com todas as coisas metafísicas. Há algo em seu interior com o qual você está confortável. Porque não há nenhuma ameaça aqui. Há apenas amor. Você literalmente levou isso para dentro. Quando nós dizemos que não há nenhum julgamento. Meus queridos. Porque vocês não simplesmente sentam-se. E desfrutam da energia do amor. Mas nós temos uma mensagem sobre a verdade. A verdade para você. É muito linear. E você poderia dizer. Qual é a verdade na terra? Diga-nos. Gostaríamos de dizer a você. Meu querido. Que espiritualmente. Meu querido. Espiritualmente. Todos vocês sabem. E participam. Na verdade. Não há questionamento quanto a isso. A realidade básica. É que há uma fonte criativa. Que vocês chamam de Deus. Mas. Esse Deus é um Deus amigável. E um que ama a humanidade. Quase todos os sistemas de crenças. Olharão para Deus. E o amor juntos. E chamarão o amor de Deus. Para isso e aquilo. Isso e aquilo. Há um reconhecimento de que esta é a verdade. E quando você diz. O que é a verdade? Mais de 85% do planeta. Está envolvido na verdade única. E então você diz. Bem. Então por que há tantas diferenças? Por que há tantas disputas e argumentos? Porque é até mesmo ódio. E eu direi a você. Isto é humano. Isto não é a verdade. A verdade é um Deus único que ama vocês. Como vocês lidam com isto? As redondezas. As minúcias. Aquilo que vocês decidiram serem as regras. Isto é humano. Completamente. E totalmente. Há um bom motivo. Por que cada sistema de crença. Está convencido. De que está certo. Porque os milagres de Deus. Acontecem. Em cada um deles. Se vocês tem uma sinagoga. Uma igreja. O que é que seja que você tenha. Curas ocorreram. O amor de Deus. É sentido. Milagres. Aconteceram. Não importa o que seja. Um ashram. Deus está lá. Porque o Deus amoroso. Que criou você. E todos os outros humanos. Está onde quer que vocês se reúnam. E os milagres. Portanto. Não são propriedade. De apenas um sistema de crença. É interessante. Eles não se reúnem muito. Mas eles veem isto. Mas porque eles têm milagres. No meio deles. Eles dizem. Percebe. Nós temos a verdade. E os outros não. Mas a verdade principal. É o Deus único. Os humanos escolhem. Os humanos escolhem então. As maquinações ao redor disto. As regras. As doutrinas ao redor disto. As escrituras ao redor. Os costumes. O protocolo. O protocolo. Os prédios. Isso é verdade humana. Não é verdade espiritual. Portanto. E portanto. Poderíamos dizer. Bem. O que há então. Já que. Nós identificamos a verdade. É agora que se torna pessoal. Há uma verdade vindo. Meus queridos. E ela envolve. Uma pequena batalha. Nós dissemos. Há anos atrás. Que haveria várias batalhas. Nesse planeta. Entre a luz e a escuridão. Agora. Vocês estão vendo uma agora. Nós dissemos a vocês. Muitas vezes. Que depois de 2012. Literalmente. O lado escuro. Estaria lutando. Por sua própria existência. Nós dissemos antes. Que. Enquanto no passado. Escuridão e luz. Não eram iguais. Vocês estavam combatendo. A escuridão constantemente. Vocês precisavam limpar as salas. Vocês precisavam usar. Toda essa energia. Mas isso agora passou. Porque vocês passaram. Este marcador. E o planeta. Está começando a vibrar. De forma diferente. O mecanismo. Destas coisas. São óbvios. A rede magnética mudou. Vocês podem ver isso. Com sua bússola. E mudou de certa forma. Para que a sua consciência. Começasse então a crescer. Agora há mais luz do que jamais antes. Nós demos a vocês. Os ABCs disso. E como lidar com isso. Mas há algo mais. O que eu quero dizer a vocês. É que há uma batalha vindo. E não é aquela que vocês esperavam. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem. O que é a dualidade? Realmente? E se você pensa que sabe. Deixe-me fazer esta pergunta. Se há um equilíbrio. Uma mudança do equilíbrio. Entre luz e escuridão no planeta. Você acredita. Que em algum momento. Isso poderia então afetar. A própria dualidade? A resposta precisa ser sim. Pois a dualidade. É literalmente. A personificação. Do equilíbrio. Luz e escuridão. Dentro de um indivíduo. A dualidade é definida. Como a batalha. Entre o eu corporal. E o eu superior. É o equilíbrio. É o equilíbrio que você então obtém. E no passado. Você precisava trabalhar nessas coisas. Mas de repente. Eu digo o que está acontecendo. Meus queridos. Há uma batalha neste planeta agora. Por sua alma. E não é o que você pensa. É onde a sua alma irá em termos de vibração. A dualidade está começando a mudar. E conforme ela muda. Não há mais como ficar em cima do muro. Começa a se tornar o branco ou preto. Foram-se os dias. Quando vocês poderiam vir para uma reunião como esta. Onde você participa na alegria. Na celebração de todas as coisas. Que são belas. Que são espirituais. Que são metafísicas. E então você sai daqui. E faz exatamente o oposto. E isso sempre foi a forma das coisas. Pois as pessoas. Se dirigiam a prédios. Com roupas especiais. Fazendo o que quer que fosse. Cantando canções. E então saiam e viviam da forma como desejavam. Era quase como se eles tivessem. Um encontro em uma caixa. Que apagasse tudo mais que eles faziam. Sem compreender. Que não é assim que a dualidade funciona. É em um ser humano elegante. A batalha será. Onde você vibrará. Você não pode então sentar-se no muro mais. É uma escolha pessoal. E a escolha pessoal é assim. Onde sua consciência se estabiliza. Quando você não está meditando. Ela se estabiliza na alegria. Ela se estabiliza no medo. Ela se estabiliza. Em uma atitude de reclamação. Ela se estabiliza. Em uma questão de autoestima. Onde você não é merecedor. Onde você vem por apenas um momento ou dois. Sente a beleza, a alegria de Deus. E você deixa a sala. E você diz. De volta ao velho caminho. Eu não sou merecedor. Querida velha alma. Qualquer um que esteja ouvindo a isto. Muitos de vocês estão sentindo isto. Neste minuto. E eu estou dizendo algo a você. O fator da alegria. Que você costumava ter. Talvez antes de 2012. Está sendo combatido agora. Está sendo combatido por você. Aquela dualidade. Que você tem carregado com você. Por toda a sua vida. Não é escuridão. É simplesmente a dualidade entre o eu corporal e o eu superior. E há um equilíbrio que você esperava antes de agora. E de repente. Ela olha para você e diz. O que você decidirá? Qual você escolherá? Você não pode ficar no meio. Com seus braços equilibrados. Para equilibrar os dois. Você precisará escolher. A batalha sobre a qual falamos. Onde sua alma vibrará quando você não está meditando. Eu direi novamente. E esta é a notícia alegre que eu trago a você. Porque muitas velhas almas estão começando a perceber. Que a questão de autoestima que ele tem sentido desde sempre. Está vindo à tona. Você vai chafurdar nisso por muito mais tempo? Você sabe para quem eu estou falando, não é? Você vai mergulhar nisso por muito mais tempo? Ou você vai relaxar. E deixar a beleza de seu eu superior assumir o controle? Por que você está equilibrando estas coisas? Por que você está tão preocupado? Sobre fazer com que funcione de certa forma. Por que você simplesmente não relaxa? Você tem algo ao seu redor chamado o campo. E nós demos a você duas canalizações até agora a respeito disto. É um extremo da física. É algo que quer harmonizar tudo o que está ao seu redor. Muitos chamaram de nomes diferentes. Nós chamamos de física com uma atitude. Se deixado sozinho, este campo ressona com você o amor de Deus. Se ele ser deixado sozinho, mas você não deixa. Porque você está sempre lutando. Você saiu de uma energia de sobrevivência e você não pode deixar ela ir embora. E você nem mesmo sabe que está fazendo isto. E eu direi novamente. Quando você deixar a sala, qual será a sua consciência natural? O equilíbrio natural da sua consciência? Você estará com pena de si mesmo? Você é uma vítima? Você reclamará da reunião? Ou você verá a alegria que é sua e a beleza de Deus quando você está aqui? E deixar isto ir para o seu interior? Onde ela se estabilizará? Quando você for embora? E meus queridos. Esta é a única pergunta. Que você deveria estar fazendo a si mesmo agora. Não o que foi ensinado. Ou o que pode ter sido interessante. Mas como você se sente com relação a você? E a dualidade pela qual você tem passado por toda a sua vida que tem batido em você. Levado você para o lugar onde você sai e você ainda tem medo. A notícia alegre é que tudo o que você precisa fazer é liberar tudo o que foi negativo. Se você quiser criar uma situação que seja prática, você pode usar afirmações. Eu disse ao meu parceiro que não há um momento melhor para você criar suas próprias afirmações e começar a usar. Para que seu corpo ouça o que você quer ouvir. Afirmações positivas de alegria e amor e não de vitimização. Não uma questão de autoestima. Não um desejo de você estar melhor. Você já está melhor. Como é que você pode sentar sem tanto amor e questionar a sua alma? Como você pode ser tão amado por Deus? E dizer não, não. Isso não está certo. Você tem livre-arbítrio. Se o amor de Deus é tão especial e tão belo e enorme ao seu redor e quer juntar-se com você sentindo-se melhor sobre si mesmo. Por que é que você vira as costas para ele? E diz não, hoje não. Por que você está investido nisto? E a resposta é, por que você tem feito isso por muito tempo? É um hábito. Esta é uma nova energia. A batalha está aqui. A dualidade começará a fundir-se de uma forma. Fundir-se de uma maneira. Que você não terá mais uma situação. Nós precisamos fazer essas escolhas. Porque a luz está vencendo. E a dualidade, ela mesma, começará a se fundir em um sentimento de muito mais leveza. Isso é parte da evolução do espírito da humanidade. As próprias faces da escuridão e da luz que você vê nos dramas começaram a se fundir. Seu ser natural, quando você deixar a sala, será um ser que sorri, que é feliz. Você verá as irritações simplesmente como irritações passageiras. Elas não controlarão mais sua vida. Você não precisará passar essas irritações para os outros. Se você ouve notícias negativas, então você levará para dentro e dispensará. Você verá Deus em outras pessoas, em outras situações. Se você ouvir que algo no passado era fofoca, que você mal podia esperar para passar adiante. Ao invés daquele ser normal olhará para isso e dirá. Deus o abençoe e suas questões e envia energia para eles. E você nunca passará essas questões adiante. Eu estou chegando até você. Isso é belo. Se você quiser. Se você quiser. Haverá alguns que deixarão este lugar sabendo. Eu gostei do que ele disse, mas eu não sei como. O que você faz então? Quando eu digo, simplesmente, largue o antigo. O que você precisa entender? Como largar? Você compreende o que é liberar? Deixe ir. Você tem ajuda. Deixe ir. Há aqueles que dirão, eu tenho trabalhado com medo e autoestima por toda a minha vida. E você está me dizendo apenas para deixar ir. Ah, sim. É isso que eu estou dizendo a você. Porque antes de 2012, você precisava trabalhar duro. Para manter um equilíbrio. E agora, você tem ajuda. O vento está às suas costas. O campo está aqui. Você não sabe disso, a menos que você libere, não é? Você está se segurando ao velho paradigma, meus queridos. Nós demos uma mensagem, não há tanto tempo atrás. Em um outro país. Onde nós, literalmente, dissemos aos trabalhadores metafísicos, se eles vão lidar com velha energia, e eles vão esperar energia negativa, ela virá. Porque vocês a criarão. Este é o poder do novo humano. As suas expectativas serão, então, manifestadas. E vocês receberão aquilo que pediram. Quais são suas expectativas quando você sair da sala? Você está esperando coisas boas em sua vida? Você pode relaxar nisso? Você pode sentir isto? Ah, relaxe. Você pode sentir as soluções que estão vindo. Não a preocupação que está lá. Se você sair daqui se preocupando, eu direi algo a você. Nesta energia, meus queridos, há uma batalha. Se você sair daqui se preocupando, o que quer que seja, você está dando poder àquilo. E é isso que você, então, receberá. Não é tão novo assim. É só mais intenso. Especialmente. Especialmente com as velhas almas. Porque vocês sabem melhor. Vocês já estiveram lá e já experimentaram. São mais experimentados do que qualquer outra alma no planeta. Vocês sabem como essa energia funciona. Você sabe como o planeta funciona. Já é tempo de deixar a velha alma, nova alma. Indo de um velho paradigma para um novo. Nunca é fácil. Eu quero que você simplesmente libere. Por que você não faz isso agora? Por que não fazemos isso juntos? Eu sei quem está aqui. Eu sei o que precisa ser liberado. Se você quiser ir adiante. Neste momento, faça você mesmo. Querido Espírito, eu libero as coisas inapropriadas devido à minha magnificência, que é tão boa. Eu sou magnífico diante de Deus. Por que eu não posso ser magnífico diante de mim? Eu libero. Eu mudo isso agora. Eu saio daqui diferente de como cheguei. Este é o ensinamento dos gurus da antiguidade. Não estou só. Esta mensagem tem sido dada por todo mundo. para aqueles que estão em integridade e canalizando. É isso que você precisa saber. É um momento belíssimo. Há tanto poder aqui. E é tão fácil. Cair nos braços de Deus. Esta é a mensagem para hoje. Ela é simples. E no entanto, pode ser uma das coisas mais difíceis. que você já fez. Porque antigo e experimentado. Você pode ter tido milhares de vidas com um paradigma. E este é diferente. Perceba. Você precisa treinar a si mesmo. As afirmações. As afirmações. O amor. Pegue-se. Seja benevolente consigo mesmo. Se for um velho paradigma energético. Se você capta isso dentro de você. Reconheça-o pelo que ele é. Depois dispense-o. O seu corpo está ouvindo. A sua consciência está ouvindo. Mais do que isto. Se você der ao Espírito permissão para trabalhar com você. Você será trabalhado. Eu quero que você sinta agora. O amor que está aqui. Pela humanidade. É um pedido. Não é? Não sonha. Não soa como um pedido. Para a velha alma. Que está ouvindo a isto. Nesta sala. Lendo isto mais tarde. É um pedido. Porque vocês são os graduados. E vocês podem fazer isto primeiro. Quando você sai daqui de forma diferente. Eu digo. A sua vibração. É sentida pelo pó da terra. Gaia conhece você melhor. Você conhece Gaia melhor. Isso começa uma mudança vibracional no planeta. Devido ao que você faz aqui. Quando a dualidade começa a mudar. E você dispensa aquela velha parte. Que sempre esteve lá. Falta de autoestima. Você muda o próprio planeta. Isto é o quão poderoso. Quão poderosa é a velha alma. Você carrega a linhagem do planeta em seu acássico. Você se dá conta disto. Está tudo lá. Todas as vidas que você já viveu. Quantos milhares de indivíduos você já foi. Toda aquela linhagem. Está lá. E o que você faz agora. É quase como inverter o tempo. Isto muda todas aquelas milhares de vidas. Pense sobre isto. É algo profundo. Belo. Espetacular. O novo humano. E assim é.